Bom, imagino que vocês estejam vendo aí a transparência, a transparência dos slides. Então, como eu tinha, a gente estava dizendo, certo? Eu queria começar na aula de hoje a última parte do nosso curso, né, que é, vamos dizer assim, a segunda metade do século XX, com o chamado sistema de Bretton Woods, né, um sistema monetário, financeiro, um sistema monetário de Bretton Woods, né, leva esse nome, a gente vai ver que Bretton Woods é uma localidade nos Estados Unidos, onde foi feita a conferência, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, onde uma série de acordos foram firmados, em particular os acordos que deram origem ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, que é a base, então, do chamado sistema de Bretton Woods. Então, isso é, esse é o nosso tema. Na verdade, eu vou, o sistema, a ideia aqui, certo, é, na aula de hoje, é dizer, é mostrar um pouco como é, enfim, o que você pretendia fazer ali em Bretton Woods, né, quais eram os objetivos, um pouco, quais quais eram os dilemas, né, quais eram as opiniões que você tinha, né, naquele momento. Em Bretton Woods, existe um famoso debate entre os ingleses e os norte-americanos sobre os rumos do sistema monetário internacional, esse é um debate famoso, porque o Keynes faz, é parte da delegação britânica, e é o principal arco-idor, né, o principal debatedor, a principal pessoa a fazer aí os acordos, e ele vai defender um sistema monetário internacional que não vai ser posto, na verdade, em prática, algumas ideias, obviamente, do Keynes vão acabar sendo efetivamente postas em execução, mas não tudo, né, então você tem aí uma visão também do, dos norte-americanos, que é liderado por um cara chamado White, que tem, né, o famoso, então, confronto entre Keynes e White nessa, nesse, nessa cidade aí de Bretton Woods, nessa localidade, e uma série de acordos são firmados, e é isso, é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês no dia de hoje, na noite de hoje. Na aula, na próxima aula, certo, a ideia ainda é acompanhar um pouco essa formação do sistema de Bretton Woods, mas ver como ele funcionou na prática, né, e a prática a gente pode ver na próxima aula, certo, que é um pouco diferente daquilo que foi acordado, né, e eu vou falar um pouco disso ainda hoje, né, mas essa diferença deve ficar mais clara aí na próxima, na aula de amanhã. E aqui, de novo, eu tô voltando aqui um pouco pro texto do Eichenguin, usando novamente o texto do Eichenguin que a gente deve acompanhar aí nessa aula, na próxima aula, e bastante nessa, na próxima, talvez aí pule uma, depois a gente volta a usar o Eichenguin. Então, pra começar, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da guerra, também na última aula a gente deixou gravado sobre a própria Segunda Guerra Mundial e seus, alguns aspectos econômicos da Segunda Guerra Mundial e um pouco seus efeitos, né. A primeira coisa a notar é que da mesma maneira que você teve na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, você também tem efeitos bastante assimétricos da guerra, né, enquanto a guerra tem, praticamente não tem efeitos negativos muito grandes sobre a economia norte-americana, na verdade, a economia norte-americana recebe mais estímulos positivos sobre a sua economia, né, o que acontece na Europa e no Japão, vamos dizer assim, é o inverso, né, você tem uma destruição bastante grande, uma necessidade de reconstrução e os estímulos positivos praticamente não existem. Então, nos Estados Unidos, então, voltando, né, dessa vez tem algum, algum grau de, 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 de ataque, certo, tem lá, descrição em Pearl Harbor, etc., mas ainda assim, vamos dizer assim, a, a, o território norte-americano é muito pouco, muito pouco tocado, vamos dizer assim, pela, diretamente pela guerra, né, e o, a economia de guerra nos Estados Unidos, pra muita gente, inclusive, é o que efetivamente termina com a, a grande depressão dos anos 30, né, então, é uma visão, por exemplo, mais, mais liberal, né, mais, pessoal, de um forte liberalismo que tem, que vê o, 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 o New Deal como uma coisa, alguns, até, vou dizer, negativa, vamos dizer assim, né, estímulos errados, etc., né, vai associar a guerra como a retomada da economia norte-americana, não o New Deal, certo, vai dizer, é, efetivamente, se a gente olhar a economia norte-americana um pouco antes da guerra, ainda tá abaixo, vamos dizer assim, da, é, daquilo que ela esteve um pouco antes da crise de 30, né, e nesse sentido, a guerra tem um efeito de acabar, né, de terminar, de certa forma, com o desemprego durante a, durante a guerra, é, né, e por isso que a gente vai, vai afirmar que a grande depressão lá, efetivamente, se encerra, de fato, com a, com a guerra, né, é, e durante a guerra, o PIB norte-americano cresce, né, cresce bastante e é praticamente o único entre os, os grandes países, os países do mundo ocidental, é, do mundo, desculpa, do Atlântico Norte, vamos dizer assim, aí, é, posso também incluir o Japão nessa história, na soviética, é, a gente vê que, enquanto que o resto, vamos dizer assim, ficou numa situação bastante, é, as destruições foram importantes e o, 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 a taxa de crescimento do primeiro, basicamente, nula, certo, quer dizer, nos Estados Unidos, é, os anos da guerra são anos de, de crescimento bastante forte, é, do verente a, o período aí da segunda guerra mundial, é, né, e os Estados Unidos que já tinha uma posição, vamos dizer assim, em relação à economia mundial, uma posição importante em relação à economia mundial, ele aumenta ainda mais a sua, a sua, a sua posição aí, né, é, e, enquanto que na, na Europa, vamos dizer assim, na Europa, se aí você pode incluir também, se quiser o Japão, é, você tem, vamos dizer assim, é, como a gente viu, uma estabilidade na evolução do PIB, né, mas também a gente tem um efeito que, como eu disse, também não teve nos Estados Unidos, um, uma destruição bastante grande em relação ao estoque de capital que foi acumulado, né, o PIB é fluxo, né, fora isso eu tenho um estoque de capital que está acumulado, que foi destruído durante a guerra, né, é, e eu preciso reconstruir esse estoque de capital acumulado, coisa que eu não tenho nos Estados Unidos, né, talvez o principal efeito negativo em termos desses danos, vamos dizer assim, é, se dão sobre a União Soviética, né, ela passa a ser muito conhecida como a grande vitoriosa, mas que no fundo ela é um vitorioso derrotado, dado os efeitos pesados que ela sofreu em termos de destruição, né, destruição das condições de moradia, principalmente do seu lado ocidental, né, é, as condições de saúde pública, então você tem, além, assim, de enorme mortandade na, na frente de batalha, certo, você tem uma enorme mortandade na, no país, fruto de questões ligadas à saúde, saneamento, alimentação, etc, né, e é uma região, a região produtiva dos Estados Unidos, do lado ocidental, né, é, desculpa, da União Soviética e da União Soviética, também foi bastante, bastante devastada e foi muito objeto de, é, de, vamos dizer assim, de guerras químicas, de problemas de minas, problemas de, né, que, é, a reconstrução, vamos dizer assim, das próprias terras, é, produtivas da União Soviética nessa, nessa região, vamos dizer assim, é, bastante custosa, bastante difícil, e uma região que é muito produtiva para a União Soviética. É, o Japão também tem grandes perdas em termos humanos e de infraestrutura, certo, quer dizer, né, é, principalmente, né, as duas bombas no final da guerra, são marcantes, né, mas de uma maneira geral, em termos relativos, os danos na infraestrutura do país é muito maior, no Japão, do que na Europa, apesar de, principalmente no final, a Alemanha e a Itália terem sofrido bastante em termos de suas perdas em termos de infraestrutura. Então, a, além dos países europeus terem, vamos dizer assim, um crescimento nulo durante a guerra, eles têm uma quebra, né, uma quebra de estoque de capital, certo, né, que é nítido pela infraestrutura, certo, mas a gente já, é, né, infraestruturas, fábricas, etc, as cidades e tal, né, mas a gente já chamou atenção na Primeira Guerra Mundial, eu volto a chamar na Segunda Guerra Mundial, que também, às vezes, dá a impressão que não teve muito efeito, mas, né, também rios, lagos e as próprias terras foram, são, são complicadas, elas vão ter que ser recuperadas, é, dado os efeitos de, na guerra, das bombas, das minas, etc. Então, né, a Europa tem esse problema aí de, da reconstrução como um grande, grande ponto, certo, e esse momento de reconstrução, certo, dificulta a retomada do crescimento econômico inicial, né, é, e faz com que ela seja meio refém, vamos dizer assim, do resto do mundo, é, da onde você vai importar tanto produtos para a própria alimentação, vamos dizer assim, da população europeia logo no pós-guerra, certo, como para o próprio processo de reconstrução, certo, eu preciso também fazer uma série de importações, etc. Então, ó, a Europa tem problemas graves de abastecimento, de fome, né, de dificuldades de abastecimento, então, de alimentação no pós-guerra, né, tem um problema muito grave de frio, né, de, de, de aquecimento, de excesso a carvão e, e outros mecanismos, né, já petróleo, né, para fazer, né, o lado, vamos dizer assim, positivo, se é que possa encontrar um lado positivo nessa história, é que essa reconstrução toda já se faz com tecnologias novas, né, com novos formatos, novas tecnologias, novas matérias, matérias-primas, etc., é, ou seja, o custo de você transformar uma tecnologia em outra, certo, no fundo foi resolvido aí pela, pela devastação da guerra, né, e essa reconstrução, então, vai, vai exigir importações, vai exigir matérias-primas, vai exigir alimentos, vai exigir, enfim, uma série de coisas que vem de fora e vai exigir também, quer dizer, essas coisas todas têm que ser pagas, né, e a Europa tem problemas, obviamente, de financiamento, né, falta recursos para fazer esses pagamentos, tem uma escassez de dólares, de ouro, etc., é, e vai precisar dinheiro, certo, e aonde tem essas coisas todas vão ser nos Estados Unidos, certo, por mais que a Europa tenha tentado se mobilizar para montar instrumentos de reconstrução, né, internacionais, para não cair na mão, assim, de um único país, ou de uma, né, de ficar refém, por exemplo, nos Estados Unidos, né, então tem a criação do Banco Mundial, que é o Banco Internacional de Reconstrução, né, o BIRD no início, né, você tem, então, uma série de tentativas de internacionalizar esse processo de reconstrução, né, mas na prática a gente sabe que uma boa parte dessa reconstrução vai ser feita a partir, vamos dizer assim, de recursos, né, financeiros norte-americanos, uma parte importante deles vai vir através do famoso plano Marshall que a gente vê nas próximas horas, né. O imediato pós-guerra, então, havia um temor nos Estados Unidos que, terminada a guerra, os Estados Unidos pudessem ter uma volta, uma recessão, né, mas, até por conta de perdas humanas e de capital menores, mas principalmente por conta dessa necessidade que a Europa, enfim, o resto do mundo tem, de fazer compras, né, certo, de comprar coisas, dado a dificuldade que eles têm em produzir-los, né, durante, no pós-guerra, os Estados Unidos, vamos dizer assim, trocou o G pelo X, certo, quer dizer, de modo a manter a taxa de crescimento do Y, né, ou seja, durante a guerra eu tinha uma parte desse crescimento que era sustentado a partir de gastos públicos e, no pós-guerra, as exportações norte-americanas, de certa forma, ocupam lugar nos gastos na sustentação da renda, ou na ampliação da renda, né. O consumo interno também se expande nos Estados Unidos, certo, você tem a volta dos pracinhas, dos pracinhas, né, no Brasil, mas, enfim, a volta dos combatentes, os pagamentos dos bônus de guerra, os resgates, inclusive dos títulos que foram pagos, né, comprados durante a guerra para financiar o governo norte-americano foram pagos para os Estados Unidos. Então, eu tenho o consumo que também se imaginava que pudesse ter alguma, alguma queda no pós-guerra, ele tem, na verdade, uma expansão, né. E eu tenho uma série de novos investimentos e é bastante, para quem gosta desse tema, bastante interessante ver como, na verdade, uma parte desses, se você se lembra dos motivos pelos quais, alguns autores falam da queda dos investimentos antes, lá na década de 30, no começo, na década de 30, né, a diminuição, vamos dizer assim, que eu tenho, por exemplo, na criação de novos produtos, de consumo, né, um certo esgotamento tecnológico, né, o que vai acontecer no pós-guerra é justamente o inverso, certo, quer dizer, eu durante a guerra desenvolvi muitas novas tecnologias e eu tenho uma espécie de uma febre no pós-guerra, na incorporação dessas tecnologias que foram desenvolvidas durante a guerra, vamos dizer assim, no setor privado, em vários, vários aspectos, né, aviação, transportes, mas isso vai para tudo quanto é lá, certo. Então, com essa que há, então, também, de novo, novos produtos, incorporar novas tecnologias, aprimoramento de produtos antigos com novas abordagens, etc., né, e isso retoma, de certa forma, também, os investimentos que antes eram mais ligados à guerra, agora investimentos privados nesse sentido. Isso é uma coisa interessante de olhar, tá certo, quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, países como o Brasil, como a América Latina, vamos dizer, esses países percebem muito rapidamente esse problema, quer dizer, não um problema, né, obviamente, essa expansão norte-americana em cima de um pacote tecnológico já, de certa forma, inovador, né, e a própria reconstrução europeia também já se valendo dessas novas tecnologias, né, e o salto que isso propicia a esses países em termos tecnológicos, e, portanto, uma grande possibilidade, certo, dos países latino-americanos ampliarem o seu fosso, vamos dizer assim, a sua diferença tecnológica em relação aos países centrais, né. Então, é, você vê os países latino-americanos e o Brasil é um dos, um dos, um dos líderes dessa, 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 dessa movimentação no pós-guerra, né, o Brasil tem uma atuação bastante, bastante importante no pós-guerra, nesses, nesses circuitos internacionais, na formação da ONU, né, tem toda a história de por que que o Brasil que faz os discursos inaugurais, né, seria talvez uma homenagem ao Brasil pela, pela sua participação em certas atividades no pós-guerra, mas, é, é, nos países latino-americanos, de uma maneira geral, para não colocar só nas costas brasileiras, eles conseguem fazer duas coisas, de certa maneira, inesperadas aí durante a, nessa reconstrução, certo. É, e é justamente isso, você tirar um pouco de cena só a palavra reconstrução, né, os europeus e os japoneses insistiam que o pós-guerra era um momento de reconstrução, né, e reconstrução no sentido físico da palavra, né, tinham sido destruídos. E os países latino-americanos, é, eles têm uma, a ideia de ser uma reconstrução sim, mas também sempre usar a frase de desenvolvimento, então, por exemplo, a criação do Banco Mundial, né, o Banco Mundial, no seu início, era um banco, é um banco internacional de reconstrução, era um BIR, né, é um banco internacional para reconstrução dos países que tinham sido atingidos pela guerra, né. E aí, a América Latina, na hora, mas aí, a gente não, né, praticamente não caiu nenhuma grande bomba aqui na América Latina, certo, quer dizer, né, teve alguns barcos brasileiros que foram afundados, uma ou outra coisa mais, é, aqui, ali, certo, mas não tem muito, né, mas, é, o Brasil e os outros países latino-americanos conseguem fazer com que o BIR, vire BIRD, né, B-I-R-D, né, põe a palavra desenvolvimento no final do nome, né, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o nome do Banco Mundial. Por outro lado, eles também criam a CEPAL, né, a CEPAL é um órgão das Nações Unidas, você criou várias comissões naquele momento, né, e eram principalmente comissões para estudar o que que eu deveria fazer para montar a reconstrução, né, a principal comissão naquela época era a comissão para a Europa, né, você monta a CEPAL europeia, vamos dizer assim, não lembro aqui exatamente o nome dela, mas alguma coisa, não sei, alguma coisa aí, né, e você também monta uma comissão para a Ásia, né, principalmente para a região japonesa e para a região também de baixo ali, que foi bastante atingida na guerra do Pacífico, né, mas as pessoas se perguntaram, mas para que a CEPAL, né, para que um estudo, uma reconstrução da América Latina não foi atingida, certo? E o Brasil e a América Latina insistem muito nessa história do desenvolvimento e usam como uma parte do seu argumento essa questão tecnológica, né, essa questão tentando fazer ver aos outros países de que a reconstrução, na verdade, ela vai ser feita, tem que ser feita, óbvio, mas ela é uma reconstrução que vai ser feita a partir de tecnologias inovadoras, vamos dizer assim, a partir de novas tecnologias, o que vai ampliar o gap com países aonde essa reconstrução não vai ser feita, certo? Então, eu precisava tomar cuidado com essa diferença, né, e aí um pouco a justificativa, não é a única, mas a justificativa de criar o BIRD, né, botar o desenvolvimento no final do nome ali, o Banco Mundial, que não só é o banco de reconstrução das quebradeiras físicas que aconteceram, vamos dizer assim, mas também de auxílio aos países menos desenvolvidos em fazer esse desenvolvimento e diminuir esse gap tecnológico que tenderia a se ampliar. Menos justificativo, então, para a criação da Cepal, né, a Cepal tem aí um outro problema, além, né, os ingleses, os russos até olhavam, pra que criar a Cepal, certo? Não precisa, não tem nada, né, destruído e tal. E um outro lugar que foi contra a criação da Cepal foi os Estados Unidos, certo? Mas aí os Estados Unidos é um outro problema, os Estados Unidos não queriam uma comissão que olhasse o América Latina no seio das Nações Unidas, ele queria, podia até criar uma comissão parecida com a da Cepal, mas isso tinha que ficar dentro da América, né, dentro de instituições americanas, certo? Ou de instituições que ainda não existem, mas que vai ser a futura OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, então os Estados Unidos lutou muito pra que a Cepal ficasse dentro desses organismos e não, é, junto às Nações Unidas, né. O único país grande aí que talvez defendeu a criação da Cepal, essas coisas, foi a França, né, um economista chamado Pierre Mendes, que é nome de faculdade dos Estados Unidos, lá na França hoje, é, que participou dessas questões, mas isso, enfim. É, então, só pra, isso tudo, só pra voltar à ideia dessa reconstrução e, é, essa parte importante dessas tecnologias inovadoras nesse momento, né, isso faz, isso tem um efeito de retomada dos investimentos nos Estados Unidos, a partir, então, de inovação de produto, inovação de processos produtivos, etc., né, e na Europa muito a reconstrução marcada também por essas novas tecnologias, né. Então, isso no imediato pós-guerra, os Estados Unidos, que até se imaginavam uma, uma, uma volta, uma queda no crescimento, isso não acontece, e a Europa com dificuldade, né, além de, as perdas que têm que ser superadas, certo, quer dizer, essa falta aí de, de mão de obra, de mecanismo de produção, certo, pra você conseguir retomar o crescimento, retomar as produções, etc., né. Tem aí um debate se essa, se isso é uma questão mais setorial ou se isso é uma questão geral, vamos dizer assim. Ah, são setores que estão com dificuldades, tal, né, mas, por exemplo, alguns setores como agricultura, essas coisas não teriam tantos problemas, né. Em geral, a gente achei, enfim, tem aí um debate, mas eu particularmente acho que a capacidade produtiva, de uma maneira geral, foi atingida, certo, se a gente levar em consideração como os efeitos da guerra, eles se espalham, vamos dizer, de qualquer maneira, a recuperação, então, na Europa vai ser muito mais lenta, certo, quer dizer, e da mesma maneira que teve na Primeira Guerra Mundial, com algumas dificuldades impostas à população europeia nesse período, certo, população, questões de abastecimento, aquecimento, como eu disse, e de pagar, né, tem que pagar, aumentar impostos, de um lado, tem o aumento das prestações sociais, aos feridos de guerra, aos viúvas e viúvos, aos órfãos, não aumenta, né, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda aumenta ainda mais, ó, né, o famoso estado do bem-estar social, eu já tinha dito isso na Primeira Guerra Mundial, e eu reforço na Segunda, uma parte dos aumentos, vamos dizer assim, que eu tenho de prestações sociais, de benefícios sociais que eu atribuo às pessoas, vem das guerras, né, na Europa, né, então, uma parte aí desse estado social europeu, que é conhecido, ele vem muito dessas, desses impactos das guerras e dessas medidas que eu tenho que fazer para proteger, vamos dizer assim, desvalidos, para proteger inválidos, para proteger as pessoas idosas que perderam os seus, os seus entes que até então os sustentavam, né, então, agora tem que ter uma previdência pública, é, né, hospitais, etc, e a mesma coisa com órfãos, com, enfim, é, então isso, dessa maneira, até aí é um pouco semelhante em relação à Primeira Guerra Mundial. O que vai ter de muito diferente da Primeira, da Segunda com a Primeira Guerra Mundial, é o tratamento que você dá aos derrotados, né, então, nesse processo de reconstrução no mundo europeu, né, você não vai fazer da mesma forma que você fez na Primeira Guerra Mundial, uma reconstrução que olha para a Europa vencedora, mas não para a Europa derrotada, né, então, na Primeira Guerra Mundial, na reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial, né, eu deixei um pouco a Alemanha ao deus da arada, certo, ou, vamos dizer, eu fiz uma reconstrução basicamente com aquilo que restava em termos de territórios agrícolas, etc, e eu tentei evitar, vamos dizer assim, do ponto de vista de geopolítica internacional, que a Alemanha reconstruísse suas economias da mesma forma que ela tinha, né, com força na indústria, na manufatura, na indústria química, etc, apesar disso acabar acontecendo, principalmente aí na década de, depois de 25, 26, isso vai retomando, certo, mas se você olhar para Versalhes, para o Tatar de Versalhes, você ver que você imaginava a Alemanha, 20 anos depois da Primeira Guerra Mundial, como uma república de pastores, né, de pastores, é, ou seja, sem uma capacidade econômica, mecânica, industrial, química, etc, né, isso não é, isso vai ser diferente do pós-Segunda Guerra Mundial, né, então, é, uma grande diferença é que o Ocidente abandona um pouco os projetos punitivos em relação aos, aos países que, que, enfim, que foram derrotados durante a guerra e que foram considerados culpados pela Segunda Guerra Mundial. Então, há uma revisão bastante, bastante profunda, vamos dizer assim, daquilo que se fez na Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, tanto, não é, no tratamento que você vai dar à Alemanha e ao Japão, né, Alemanha, Japão e Itália, é, mas principalmente a Alemanha e Japão, certo, quer dizer, é, até porque eu tenho um outro cenário também depois da Segunda Guerra Mundial, que eu tinha, de certa maneira, depois da Primeira, mas não era tão evidente, né, que é a polarização ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, então, essa, esse abandono dos projetos punitivos, em parte, também se deve ao fato de você não deixar a Alemanha, Japão, etc., ao deus darada, certo, com medo que ele pulasse para o colo do soviético, ou alguma coisa parecida com isso. Então, esse é o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, certo, da mesma maneira que termina a Primeira Guerra Mundial, de certa forma, estarrecido com a capacidade que o homem tem de se autodestruir, certo, quer dizer, não sei se é exatamente dessa época, mas eu sempre me lembro a frase, que se eu não me engano também é do Einstein, né, que não saberemos como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu tenho certeza de como vai ser a Quarta Guerra Mundial, certo, vai ser uma guerra como a gente teve, guerras na Idade da Pedra, certo. Se a Segunda Guerra Mundial teve essa capacidade institutiva, a Terceira seria definitiva em termos de instituição, se é que sobrava alguma coisa, a gente vai ter pessoas ali usando ossos e pernas para brigar. Então, a primeira já deixado bastante, estarrecido, né, eu sempre chamo a atenção que cresce, por exemplo, na América Latina a ideia de que bárbaros são os europeus e não os próprios sul-americanos, né, então havia sempre a ideia de civilização e barbárie, aonde os civilizados eram os europeus e bárbaros eram os latino-americanos, enfim, os sul-americanos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aumentaram um pouco a autoestima da América Latina, dizendo que por mais bárbaros que os latino-americanos fossem, certo, eles não seriam capazes de fazer a barbaridade que se fez, né, sei lá, não sei, dá uma bomba atômica para a mão de cada um, vamos ver se eles não seriam tão bárbaros quanto, certo. Mas, enfim, tem essa ideia de que, né, um certo receio da própria humanidade em relação a ela própria, que cresce, né, então muda completamente a visão que eu tinha no período anterior. O conflito, o novo ordenamento político e o conflito entre as duas, as duas agora grandes potências ideológicas, né, no já começa a existir no ano da primeira, mas no segundo fica muito claro, né, e há uma disputa na própria, né, em Berlim e na Alemanha, etc. Apesar da União Soviética ter uma situação muito difícil em termos econômicos, etc., morreu muita gente, a reconstrução é grande, etc. E as outras diferenças que a gente tem também nessa retomada, além dessa polarização ideológica, certo, e desse abandono da imposição de punições aos derrotados, certo, quer dizer, a ideia é que eu preciso, talvez, criar instituições mais fortes, é, para o cenário do pós-guerra, certo, então, no pós-guerra mundial eu até construí a Liga das Nações, criei várias conferências, inclusive monetárias, etc., é, aqui uma coisa, né, vamos instituir coisas mais pesadas, certo, então, as Nações Unidas, Bretton Woods vai criar o fundo monetário, vai se criar o Banco Mundial, você tem a ideia de criar uma organização internacional do comércio, o mundial do comércio, que não deu muito certo, certo, se criou apenas um acordo, mas, enfim, vai em frente, né, é, então, a ideia é um pouco de você criar instrumentos melhores, vamos dizer assim, para administrar, vamos dizer assim, é, a economia, mas também a política, é, em termos internacionais. Os Estados Unidos, eles assumem definitivamente o seu papel de novo líder da orquestra, pelo menos de uma delas, certo, quer dizer, é, da orquestra ocidental, né, diferente daquilo que também aconteceu na Primeira Guerra Mundial, apesar do, 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 do Wilson, é, ter uma posição, talvez, tentar assumir a liderança, os Estados Unidos rejeitaram essa posição do seu próprio presidente, né, e acabaram, em muitos momentos, enfiando a cabeça debaixo da terra, certo, quer dizer, só passando a assumir por alguns momentos, os meados anos vinte e tal, é, esse papel um pouco mais de liderança, e o papel de liderança significa, é, no fundo, colocar grana, certo, colocar dinheiro, ter esse papel efetivamente de, de colaboração, mesmo que muito interessado, certo, é, e, é, essa questão institucional e esse centralismo norte-americano que está, de certa forma, por trás, vamos dizer assim, dessa reconstrução institucional que eu tenho, principalmente no mundo ocidental, que vai envolver uma série de coisas, é, inclusive, a que a gente queria conversar com vocês hoje, que é a criação do FMI e do Banco Mundial, é, ou famoso encontro de Bretton Woods e a reconstrução institucional da, da economia, enfim, institucional do ponto de vista monetária e financeira internacional, né, e, que também, obviamente, você tem uma certa visão de como reconstruir a economia, principalmente do lado mais ocidental aí da palavra, né, não que não existissem instituições internacionais, já o BIS, né, que é uma instituição, existe até hoje, né, o Banco de Basileia, que algumas pessoas chamam, ele já existia, né, ele já foi, tinha sido criado no Entreguerras, no contexto do plano Jung, que a gente, acho que chamou atenção, quando a gente está falando da Alemanha, principalmente, né, que era um banco para administrar um pouco os pagamentos que a Alemanha devia, na França, na Bélgica, e que depois ele acaba assumindo outras funções, né, de ser um pouco uma espécie de banco dos brancos, etc. Então, tem uma discussão já, quer dizer, já existe uma instituição, tem um debate sobre qual seria o papel dessa instituição, assim como eu tenho uma discussão sobre a Liga das Nações e se a gente deve transformar a Liga das Nações em ONU, deixa a Liga das Nações, etc., do ponto de vista econômico, já existe uma instituição, talvez eu tenha falado muito pouco dela, que é o BIS, né, a ideia é criar, pra muita gente não precisa criar outra instituição FMI, era só transformar o BIS no FMI, né, mas resolver, afinal, criar uma instituição nova e deixar o BIS com outras funções, que a gente sabe hoje, que são mais de supervisão financeira, né, do sistema financeiro do que outra coisa. Então, você tem, nesse projeto de reconstrução internacional, vários encontros, várias reuniões, antes do final da guerra e, ó, a mais importante aqui pra nós é o encontro de Bretton Woods, certo, que é um morrinho gelado, certo, que fica em New Hampshire, nos Estados Unidos, que tinha um belo hotel, né, um belo lugar, como vocês veem aí na foto, onde fazia muito frio também, então as pessoas acabavam não tendo, ficando dentro do hotel e acabavam discutindo lá dentro, que estava mais quentinho, certo, quer dizer. Então, você tem esse encontro, são 44 países que participam de Bretton Woods, desse encontro ali, certo, quer dizer, esse encontro foi antecedido por uma série de discussões que já vieram quase que desde o início da guerra, o Keynes, no estado da Inglaterra, conversando com os americanos sobre o próprio financiamento da guerra, o financiamento da Inglaterra e já indo em discussões de como seria, né, o pós-guerra, portanto, o pagamento desses financiamentos todos por parte da Inglaterra e nessas discussões se imaginaria, né, por exemplo, se os Estados Unidos aceitariam receber da Inglaterra em libras, né, pelos dólares que os americanos emprestaram pra eles, certo. Ah, não, tem que ser tudo em ouro, não pode ser, etc. Então, você tem já uma, desde 1940, uma série de discussões entre Estados Unidos e Inglaterra, que no fundo são discussões sobre quais são os termos de nacionalização desse novo sistema financeiro, monetário, internacional. Então, você tem já vários acordos entre os dois países, a carta do Atlântico de 41 e, principalmente, o acordo de ajuda mútua, onde se definem um pouco os termos de como pagar, certo. Então, a ideia de que os Estados Unidos aceitariam ofertar ajuda, certo, desde que a Inglaterra, depois da guerra, né, voltasse a dar conversibilidade à Libra em ouro, né. Aí, nesse momento, não haveria problema nenhum dos Estados Unidos aceitar a própria Libra como pagamento desses recursos que eles estavam emprestando durante a guerra. E, nesses debates, então, já existia, ó, a presença aí do Keynes, certo, como consultor maior, principal do Ministério das Finanças, do Ministério da Economia da Inglaterra, e o Donald White, certo, que era o economista representante do chamado Tesouro, né, do Tesouro norte-americano. E essas divergências já vinham acontecendo e os dois vão ser os grandes líderes aí das esquadras em Bretton Woods, né, e eles já vinham trocando figurinha, trocando textos, trocando position papers, certo, como se diz hoje, certo, para esse processo de reconstrução. Então, Bretton Woods não é que chegou um monte de gente lá do nada e começou a discutir, filosofar sobre como seria o mundo no pós-guerra, mas, enfim, uma série de coisas já estavam sendo discutido há algum tempo, né, foi mais um lugar para tomada de decisões e para um enfrentamento final, talvez, certo, né. Então, aqui está o Keynes, à direita de vocês, e o Dexter White, a, eu falei Donald, não chamo de Dexter, a esquerda, né. O Brasil Bando, né, tem uma participação importante, certo, o líder formal da comitiva brasileira é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Valdo Lodi, mas na prática quem liderou os debates, quem se pronunciava era principalmente o ministro da Fazenda, né, na época o Arthur Sousa Costa. E lá estavam pessoas importantes, né, nomes pesados aí da historiografia econômica brasileira, certo, o Eugênio Mudan, que era um dos principais assessores, principalmente do Ministério da Guerra do Brasil, né, ele era membro do Conselho de Segurança Nacional, enfim, o Otávio Bulhões, certo, e mas novinha um pouco o Roberto Campos, que já era diplomata, era diplomata dos Estados Unidos e aproveita e participa da conferência, né, ele também é economista, e ele o Roberto Campos fala muito que ele participou, ele tem muito orgulho de ter participado nisso dessa conferência bom, então o que vai se discutir na conferência? No fundo vai se discutir não sei se vocês lembram de uma aula anterior minha, onde a gente fala quais são os elementos importantes para a montagem de um sistema monetário internacional tem que definir o regime de câmbio, ativo de reserva as condições de mobilidade os mecanismos de ajuste a institucionalidade, etc e é isso que vai ser feito lá, você vai discutir isso a ideia é de certa forma voltar ao padrão ouro mas com algumas diferenças a primeira diferença a primeira semelhança é voltar a um regime de câmbio fixo essa era a ideia principal então voltar ao padrão ouro mas reconhecendo que o ouro já não estava tão bem distribuído já desde a primeira guerra mundial já desde antes nunca esteve bem distribuído mas que ele estava muito concentrado nos Estados Unidos então eu precisaria de outras moedas para dar liquidez às transações internacionais na prática a gente sabe que essas outras moedas vão ser o dólar em Bretton Woods se cogitou existir o criar uma moeda internacional o Keynes propõe uma moeda internacional que ele chamava de bancor na prática em Bretton Woods não foi criada essa moeda internacional mas também na prática 10, 15 anos depois se criou uma moeda o FMI passou a criar uma moeda que se chama DS direitos especiais de saque em português que não é uma moeda que você vai comprar pãozinho na esquina mas é uma moeda que pode circular ou serve de unidade de referência entre os bancos centrais e a ideia interessante em Bretton Woods a ideia que sai do acordo é que todas as moedas conversíveis seriam ativos de reserva ou seja todos os países poderiam aceitar qualquer moeda desde que essa moeda tivesse uma conversibilidade em ouro com uma taxa de câmbio fixa ou seja todos os países declaram a sua taxa de câmbio entre a tua moeda e o ouro fixam essa declaração fixam essa taxa declarada e permite a livre compra e venda dessa moeda ou a livre troca de ouro pela sua moeda então as moedas que tivessem essa característica ou seja que tivessem uma relação fixa com o ouro ou seja uma taxa de câmbio fixa com o ouro e o mercado cambial dentro desse país permitisse a livre troca entre o ouro e essa moeda ou essa moeda e outras moedas do mundo sem restrições há uma taxa fixa de câmbio então todas essas outras moedas que cumprissem com essa possibilidade seriam moedas internacionais e os países poderiam aceitar livremente essa coisa e a gente vai ver também talvez não nessa aula mas na próxima de que isso não deu certo porque porque uma característica de Bretton Woods é você ter controles controles de capital ou seja o que significa o controle significa que nem toda transação cambial é possível ser feita existem várias transações que são proibidas dificultadas tem que pagar impostos são supervisionadas etc então não uma liberdade de fluxos de capitais que a gente tem hoje depois em Bretton Woods se decide você manter restrições aos fluxos de moedas estrangeiras no início inclusive aos fluxos de moedas estrangeiras que circulam pela balança de transações correntes e pela balança comercial e esses são abandonados ali nos anos 50 e alguns outros controles se mantém até o início dos anos 60 ou até o final dos anos 50 na verdade são os controles sobre os fluxos financeiros da conta de capital e da conta financeira do balanço de pagamentos então a grande diferença em relação ao padrão ouro não é só que no padrão ouro só tinha ouro e livre como era plenamente conversível e que agora é o ouro e o dólar mas principalmente que existe mecanismos de controle bastante fortes esses mecanismos já existiam durante o período anterior a primeira guerra a segunda guerra durante os anos 30 foram muito fortemente impostos você deve ter lembrado por exemplo quando a gente estudou economia nazista quer dizer o Chach que volta a ser ministro da fazenda do Hitler ele impõe uma série dessas medidas por exemplo ele paga a dívida externa alemã ele paga para os Estados Unidos e fala não vou pagar minha dívida com vocês norte-americanos está aqui o dinheiro só que ele proíbe que esse dinheiro saia dos Estados Unidos da Alemanha então o dinheiro foi pago aos americanos só que os americanos não podem tirar o dinheiro de dentro da Alemanha então isso é um controle um controle também por exemplo é você proibir determinadas transações olha você não pode aplicar recursos estrangeiros na bolsa de valores aqui ou você quer comprar dólar certo para mandar para ir viajar certo para fazer turismo você pode comprar dólar sim é permitido mas só 200 dólares ou só 500 dólares só mil dólares então você tem uma série desses controles que ficaram que se mantiveram apesar por exemplo da posição norte-americana em Beto Ouro você é contra esses controles eles tiveram que admitir a manutenção desses controles ou seja de um mercado de câmbio que não funciona livremente ou seja nem todo mundo pode remeter lucro nem toda empresa norte-americana pode que está que está na Europa pode remeter lucro livremente para os Estados Unidos existem controles sobre essas remessas nem todo pagamento é possível ser feito certo quer dizer eu proíbo por exemplo os suíços de terem contas correntes cotadas em francos suíços em outros países certo quer dizer enfim tem uma série de restrições ao mercado de câmbio não é um mercado completamente livre então essa é uma outra coisa que vai sair de Beto Ouro apesar de muita gente não querer esses controles vão existir então eu tenho um câmbio fixo mas com não livre mobilidade de capitais essa é uma diferença importante em relação ao que aconteceu por exemplo no padrão Ouro e a outra diferença certo é que você tem um fundo monetário você tem regras do fundo monetário internacional por exemplo de empréstimo de recursos para países que estão com crise e vários pagamentos né o FMI também permite certos países em alguns momentos do tempo desvalorizar as suas moedas então é um câmbio fixo mas ele tem de certa maneira uma possibilidade de ajuste né então existem é um câmbio fixo mais ajustável né então a gente tem aí uma série de regras certo que flexibilizam um pouco esses mecanismos de ajustes que existiam no padrão Ouro essa é uma demanda do próprio Keynes em Bretton Woods então vamos ver um pouco quais eram o que você tinha o que você queria em Bretton Woods quais eram quais eram os objetivos certo então o objetivo principal aqui lá em as pessoas que estão ali debatendo é voltar a ter uma economia mundial vamos dizer assim é composta por sociedades por países vamos dizer assim é que façam de maneira bastante forte transações entre elas que transacionem tanto transações financeiras como transações comerciais e você imagina certo retomar um pouco o crescimento econômico mundial com base em parte pelo menos no comércio internacional e nos fluxos de capitais né esse é o objetivo certo mas você reconhece que esse novo mundo precisa de algumas coisas esse novo mundo passou por traumas importantes como a dificuldade de retomada do crescimento do pós-primeira guerra mundial a grande crise dos anos 30 né então esses países todos né e essa é uma defesa muito forte por exemplo do Keynes precisam vamos dizer assim reconhecer que os países muitas vezes precisam adotar políticas nacionais com o objetivo por exemplo de diminuir o desemprego certo de aumentar o bem-estar da sua população e essas políticas elas podem às vezes se contrapor aos mecanismos clássicos do por exemplo do padrão ouro que deu sustentação a essa economia mundial que cresce com base no comércio e nos fluxos de capitais então é preciso reconhecer que em certas situações eu posso ter necessidade de políticas nacionais diferentes vamos dizer assim das políticas que decorrem de um sistema de câmbio fixo internacional como padrão ouro né então eu olho por exemplo por exemplo francês do pós-segundo da guerra mundial e vejo como uma certa desvalorização de câmbio na França ajudou a economia francesa a resolver o problema ou a diminuir o problema de desemprego dela né e eu tenho que reconhecer que o o sistema de padrão ouro o sistema de câmbio fixo que pode até ter estimulado o comércio nacional dos fluxos de capitais ele muitas vezes implica para certos países talvez até mais para alguns países do que para outros né de modo que o sistema funcionava assimetricamente como algumas pessoas diziam mas né de que em certos momentos né esse sistema de câmbio fixo exige dos países ou assim políticas que vão contra justamente a ideia de você derrubar o desemprego de você manter uma política de pleno emprego etc então você tem que reconhecer isso reconhecer que você quer um sistema de câmbio fixo mas você reconhece que esse sistema de câmbio fixo ele tem problemas né e uma parte do problema é que muitas vezes você se seguir as regras as regras do jogo como diria o Keynes certo se seguir as regras do jogo você vai levar a tua economia a um problema de desemprego a problemas de bem-estar da sua população que muitas vezes você tem que evitar então você tem que dar algum espaço para as políticas nacionais principalmente essas políticas nacionais de defesa do emprego defesa do bem-estar das suas populações que muitas vezes elas entram em conflito com essas políticas internacionais de câmbio fixo etc né então a gente viu durante o entreguerras que políticas de desvalorização por exemplo poderiam ter efeitos positivos sobre as economias nacionais mas a gente também viu que se todos os países começarem a desvalorizar suas moedas isso também é um problema a desvalorização da moeda pode ajudar certos países a fugir do desemprego né mas ele também se todo mundo desvalorizar o seu câmbio você vai ter essas chamadas desvalorizações competitivas né e aí aqueles tão sonhados crescimento econômico com base no comércio internacional não deixa ele existir né então eu preciso achar aí um meio termo certo quer dizer onde eu permita alguma política nacional mas também não transforme por exemplo as políticas cambiais no sistema de guerra comercial através do câmbio né então você olha pro passado certo vê antes da primeira guerra mundial pontos positivos né de crescimento de estabilidade de preço etc e você olha pros anos 30 e você vê problemas nos anos 30 sobre né desemprego deflação inflação dependendo do país né então você tentar olhar pra antes da primeira guerra mundial e ver o lado bom olhar pros anos 30 e ver os lados ruins e tentar conjugar as duas coisas mas de certa forma você também olha pra antes da primeira guerra mundial e vê alguns lados negativos que você não gostaria que tivesse né então a doia toda aqui é refazer a ordem internacional né com evitar grandes problemas no comércio nacional como proteção disputas cambiais etc e fazer no comércio nacional a base de crescimento né daí também você vai criar uma outra órgão vai tentar criar um outro órgão que é a Organização Internacional do Comércio a OIC ou hoje OMC né e a gente também vai ver que isso vai se frustrar por fim certo quer dizer então você também olha pra trás reconhece o padrão como um padrão interessante mas aí a necessidade de dar algum espaço pra política nacional né e você também tem que criar instituições que tenham a ver com a com a reconstrução né dos países do pós-guerra e aí a criação então do Banco Mundial a gente já falou um pouco sobre isso né então o que que você olha pra trás certo então vamos voltar ao padrão ouro vamos certo mas ele é bom de crescimento é bom mas ele também causa umas recessões importantes então o que que a gente pode fazer pra evitar isso permitir uma certa desvalorização de câmbio em alguns momentos pode ser certo evitar por exemplo fluxos desestabilizadores de capitais certo essas grandes fugas de capitais que aconteceram no período de entreguerras é então como é que a gente faz pra evitar isso a gente põe as restrições aos fluxos certo então você vai aí combinando uma série de coisas é é olhando pro mundo do interior certo né então o mundo de antes da primeira guerra mundial você tinha muito espaço pras políticas internacionais e pouco espaço pras políticas nacionais né então a ideia é aumentar um pouco o espaço pras políticas nacionais é ou aquilo que o que ele chamava podia aumentar dar liberdade pros países muitas vezes optar por políticas mais afeitas às necessidades do próprio país do que com o que acontece no resto do mundo né é o Kugler que vai dizer que na verdade o que o sistema de Breton Rouge faz é tentar compatibilizar aquilo que o padrão ouro faz que é buscar um equilíbrio externo um equilíbrio internacional buscar um equilíbrio de valores de pagamentos né com um equilíbrio interno certo que é vamos dizer assim a novidade das políticas keynesianas certo de você tentar evitar desemprego etc né se você for rigidamente pra volta de um sistema alá padrão ouro você tem um equilíbrio externo provavelmente mas muito provavelmente vários países vamos dizer assim vão ter problemas internos vão ter problemas de desemprego etc então é necessário evitar um pouco essa rigidez do câmbio fixo flexibilizado mas de modo também que não seja um descontrole completo né então nesse nessa essa ideia certo o que você tem o padrão ouro era basicamente câmbio fixo com mobilidade capital e não existia nenhuma autonomia na política monetária na política nacional né o que você está imaginando em Bretton Woods é o que fazer pra manter o câmbio fixo e dar alguma autonomia na política monetária dar algum grau de autonomia na política monetária né então na prática o que vai acontecer é que você vai ter que restringir em parte a ideia de mobilidade de capitais né você olhando esse triângulo triângulo algumas pessoas chamam isso de triângulo de Krugman né a ideia é que essas três pontas não podem ser alcançadas ao mesmo tempo então o que o padrão ouro fez foi alcançar as duas pontas vamos dizer assim da esquerda o vértice superior e a da esquerda né então durante o padrão ouro antes da primeira guerra mundial eu tinha câmbio fixo e mobilidade de capitais né e o que eu quero agora tá certo é ter câmbio fixo e alguma autonomia de política monetária então eu vou ter que rifar a mobilidade de capitais por isso que a gente colocou ali no diagrama anterior restrições da mobilidade de capitais né então a ideia dos três eu tenho que escolher dois né e rifar um né então o padrão ouro rifou a autonomia da política monetária né e Bretton Woods tá rifando mobilidade de capitais né se a gente pensar nos dias de hoje o que a gente rifou nessa época né a gente rifou o câmbio fixo né o câmbio é flutuante hoje em dia então os países podem ter suas políticas econômicas existem forte mobilidade de capitais mas os câmbios oscilam certo se você quer que o câmbio oscilie um pouco menos você não faz qualquer política monetária né então essa ideia é um pouco de Bretton Woods né além disso você tem um problema grave com o ouro certo a ideia de que não tem ouro suficiente pra dar fluidez às transações é preciso de novas moedas é preciso aceitar as novas moedas então o ouro vai passar a ser só uma referência talvez mais longínqua eu vou aceitar outros meios de pagamento internacionais do que só o equivalente ouro etc então quais eram os planos que estavam ali o que o Keynes queria certo quer dizer o Keynes está muito preocupado então com essa falta de ouro em termos internacionais e está preocupado também com essa ideia dos mecanismos de ajuste do padrão ouro que ele diz que são muito rigorosos causam muito desemprego e em geral são assimétricos causam mais desemprego em determinados países do que outros então o que o Keynes vai propor vários meios de pagamentos internacionais multilateralismo dos meios de pagamentos uma certa simetria dos ajustes diminuir a assimetria e trabalha de certa forma também com a lógica da moeda bancária vamos ver o que ele propõe ele propõe não é o FMI ele propõe a criação de uma UIC uma unidade internacional de compensação que seria uma grande câmara de compensação internacional uma espécie de banco central dos bancos centrais e essa câmara ou essa união essa UIC ela criaria uma moeda uma moeda nova que chamaria Bancor que é uma moeda entre os bancos centrais que serviria para ser utilizada entre os bancos centrais então é uma moeda mais ritoral que é utilizada dentro da união de compensação da UIC você não vai pagar também pãozinho para o Bancor então como é que ele funcionaria os países ou os bancos centrais dos países eles teriam uma conta dentro dessa UIC e entre eles os países vão transacionando com base nas suas próprias moedas as taxas de câmbio entre as moedas são fixas e essas transações são feitas mais como unidade de conta então ah eu vendi 10 mil reais para a Argentina e eu comprei 20 mil pesos dele certo aí transforma tudo numa unidade só certo só que o dinheiro não precisa ir e voltar certo quer dizer o Banco Central do país ele ele emite a moeda do sopro do seu próprio país e paga o seu exportador e o Banco Central brasileiro recolhe vamos dizer assim do importador moeda nacional e o que vai acontecer quer dizer se no final das contas o Brasil pagar mais do que vendeu para a Argentina ou seja tiver uma sobra com superávit em alguns dos dois países esse superávit vai ser acertado por essa conta que eu tenho na UIC então eu vou supor que o Brasil tem um superávit com a Argentina a Argentina transforma paga para o Brasil em bancor a diferença entre as exportações e as importações né então isso você economiza a moeda para transações internacionais você mantém as lógicas das políticas enfim das emissões nacionais apenas e você vai fazer a UIC uma espécie só de uma de uma clearing né uma clearing de pagamentos de acertos finais né e se um país aí sistematicamente tem déficit com o resto do mundo então ele vai começando a perder os seus bancórdos certo quer dizer né isso significa que esse país está com um problema sério certo então ele está com um problema sério de competitividade né então ele pode receber empréstimos dessa UIC certo para continuar afetando os pagamentos e esses empréstimos da UIC eles vão dizer assim pagam juros vão dizer assim né vão pagando juros na medida que os países vão tendo déficit vão dizer assim nas suas contas no UIC eles vão pagando juros mas uma coisa muito interessante que o Keynes pretende é fazer o seguinte os países que tem superávit a partir de um determinado saldo que esses países tem da UIC também pagam juros né de modo a forçar o país que tem saldos positivos é a diminuir um pouco as suas vendas tá certo quer dizer né ajudando dessa forma os países que tem saldos negativos né então você paga juros tanto sobre as dívidas né os saldos negativos como também sobre as reservas o acúmulo excessivo de reservas né os excessos você pode acumular reservas mas a partir de um determinado volume você tem um excesso de reservas certo e o fato de alguns países terem excesso de superávit certo quer dizer acaba dificultando os países que tem déficit em resolver os seus problemas então ele quer uma coisa mais simétrica né se um país ter tiver vamos dizer assim insistentemente déficit mesmo pagando juros etc não consegue reverter aí fica claro tá certo que eu tenho algum problema na taxa de câmbio nesses países né ou eu tenho um problema de competitividade desse país então de duas ruas certo ou esse país resolve seus problemas de competitividade aí né ou ele acaba tendo sendo forçado a desvalorizar a sua moeda mudar o seu padrão monetário né e essa mudança do padrão monetário só é possível só vai ser possível se essa OIC permitir certo quer dizer né então ele tem um mecanismo de tentar ajudar os países deficitários a manter seus déficits enquanto estão resolvendo o problema do excesso de déficit que seriam os empréstimos né a manutenção de saldos negativos nessa nessa conta né com um detalhe que ele vai ter que pagar por esses empréstimos por esses saldos negativos a manutenção desses saldos negativos mas de que também existiria uma espécie de ajuda dos países super habitários de modo a impedir que eles mantenham superávit sistemáticos muito altos né então tem uma compensação aí isso obviamente não vai acontecer né não vai ser essa parte aí da ideia do a UIC não vai acontecer e essa parte do pagamento não vai acontecer tudo mas a outra parte tem alguma semelhança com aquilo que o FMI faz ainda assim a proposta do Keynes tá certo quer dizer então ele vai resolver o problema da liquidez internacional porque ele vai diminuir o número de transações em moeda de fato, eu tenho uma moeda escritural apenas, tá certo, pra registrar as transações e um pagamento apenas feito nos saldos, tá certo, quer dizer, só então eu não preciso de muita moeda, tá certo, e os pagamentos dentro dos países, tá certo, quer dizer, o exportador e o importador vão continuar recebendo os seus recursos, mas na moeda nacional, né, e o que eles também resolve um pouco o problema do ajuste, tentando reequilibrar um pouco esses ajustes, ele vai dizer que no padrão ouro, esses ajustes eles são muito pesados, né, e aqui, como é que você está tirando o peso desses ajustes, permitindo que os países tenham saldos negativos por algum tempo, portanto, emprestando dinheiro pra esses países manterem seus saldos negativos por algum tempo, né, no padrão ouro, eu teria que acertar esse saldo negativo, né, e pra isso eu teria que fazer uma política monetária apertada, etc. No fundo, aqui você também vai ter que fazer algum ajuste, certo, mas você tem um tempo pra fazer esse ajuste, e no limite, se esse ajuste não vier, se eu não conseguir fazer, ou ele se for muito difícil, você permite que haja uma mudança no câmbio, existe uma certa flexibilidade cambial em determinados momentos, se, vamos dizer, depois de muitos anos, você não conseguir reverter os seus saldos de bons pagamentos, mesmo pagando os juros por eles, certo, você não consegue reverter, as suas tentativas de melhorar a sua competitividade não deram certo, aí sim você tem a possibilidade de mudar a taxa de câmbio, então você também flexibiliza um pouco nesse sentido. E, por fim, o Keynes, ele defendia a manutenção ainda, certo, de certas restrições, ele fala que certos países, principalmente os países europeus, logo no início do pós-guerra, não podem abrir os seus balanços diretamente, porque as importações vão disparar, eu não vou ter dinheiro para segurar essas importações, então eu preciso fazer algum controle, controle sobre as importações e sobre outras saídas de dinheiro. Então ele exige a manutenção desses controles por um tempo, e ele vai imaginar que o tempo é longo, certo, principalmente para os países que quando soltar o comércio, vamos dizer assim, esses países tendem a ser deficitários por um tempo relativamente grande, porque estão enfrentando os problemas de reconstrução mundial depois da guerra. Então os controles são necessários, principalmente nesse momento de saída de guerra, certo, mas ele vê esse período como um período relativamente longo. O Haiti norte-americano, está certo, quer dizer, a preocupação, vamos dizer assim, é principalmente, rapidamente, voltar a um cenário de comércio nacional livre, para eles, as desfavoráveis, está certo. Eles querem, está certo, não ter problema de moeda internacional, eles não querem que a moeda, o dólar, seja a única moeda, e que todas as moedas fossem possíveis e serem utilizadas como moeda internacional, que todo mundo aceitasse as moedas dos outros. Para isso, todos os países tinham que ter uma moeda conversível, conversível em que? Conversível nas outras moedas e conversível em ouro a uma taxa fixa de câmbio. Então ele também propõe a criação de uma instituição, que no fundo vai ser o Fundo Monetário Internacional, que tivesse aqui um duplo papel. Ele aceita que os países que têm essa conversibilidade, que fazem essas transações, eles podem ter déficits dos anos de pagamento e aceita a hipótese de que esses déficits, às vezes, eles são difíceis de serem curados, certo? Quer dizer, então essa instituição teria, da mesma maneira que a UIC do que eles teriam, a função de financiar a esses desequilíbrios por um certo prazo e teriam a função também, certo? E para isso eles emprestariam dinheiro, né? No caso, aí é um dinheiro que viria de aportes de recursos que os países depositam no fundo, né? E não dessa moeda nova que seria tirada como quem eles queriam, né? Então todos os países depositam recursos no fundo e o fundo pega esse dinheiro e presta para os países e cobram juros só dos que pedem dinheiro emprestado, né? Então não tem aquela ideia de você cobrar dos superavitários, só tem de cobrar dos deficitários. E a outra possibilidade é de tempos em tempos os países poderiam talvez reclamar uma mudança na sua taxa de câmbio e essa instituição também teria que supervisionar essas mudanças, né? Em relação, então, aos controles, os Estados Unidos aceitam que no curto prazo talvez tenha que ter, mas enquanto as moedas mantiverem, enquanto os países mantiverem esses controles de capitais, esses controles, as proibições, as moedas desses países não são conversíveis. Então os Estados Unidos falam, olha, não vou aceitar receber em Libra enquanto a Libra não for uma moeda plenamente conversível. E quando que a Libra não é uma moeda plenamente conversível? Enquanto a Inglaterra mantiver restrições no mercado de câmbio inglês, enquanto as pessoas não puderem trocar livremente a Libra pelo dólar ou pelo ouro a uma taxa fixa de câmbio, enquanto existem restrições, ela não pode importar certas coisas, não pode remeter lucro, não pode comprar dólar para fazer tal coisa, para ir viajar, não posso ver o Mickey, não posso ver a Minnie, aí não, aí eu não quero essa moeda, porque ela não é livremente conversível. então as moedas que servem para o mercado internacional, mercado comercial internacional, são as moedas de câmbio fixas, com câmbio fixo e livre e conversibilidade, todo mundo pode comprar e vender à vontade dessas moedas. E é com base, e aí então não tem problema de liquidez internacional, porque eu não preciso mais só do ouro, eu posso ter qualquer moeda, desde que ela tenha essas características, então eu tenho uma liquidez internacional dado pela quantidade de moedas que têm essa característica de serem conversíveis. Essa é a proposta norte-americana. E isso para eles faria com que os países também mantivessem controles por muito pouco tempo, porque eles queriam, os países gostariam de ter moedas conversíveis, então os controles vão ser só no imediato, pós-guerra, até se acertar um ou dois anos. Essa é a ideia norte-americana. Então não tem trimming, penalização a superavitários, e essa instituição, que é o FMI, tem cotas, os países têm cotas, e as cotas não são muito grandes, no fundo o tamanho do FMI é meio pequeno para fazer, isso é uma crítica que se faz da proposta dos Estados Unidos, que a quantidade de dinheiro que o FMI tem não é suficiente para bancar os ajustes dos países. Então tem aí uma briga entre os dois, as certas ideias do Keynes acabam sendo, as mais radicais sendo abandonadas, algumas vão voltar lá na frente, o Bancor vai se transformar nesses DES lá na frente, que é uma moeda que o FMI vai usar para pagar os outros. Então, no lugar do Bancor, a gente vai ter a formação do FMI mesmo, a questão do FMI, e o FMI vai receber dinheiro dos países, vai ser um pool de moedas pagas pelos signatários, o fundo monetário, mas com um volume relativamente reduzido, as cotas são relativamente pequenas, então a capacidade que o FMI tem de financiar os países deficitários não é tão grande assim. E esse financiamento, vamos dizer assim, vai custar caro pelo FMI, não vai ser tão baratinho assim como imaginava o Keynes, e não vou ter a colaboração com os países que têm déficit, que recebem esse financiamento e que têm que pagar juros, não vou ter a colaboração implícita nos países que têm superávites em diminuir os seus superávites e, portanto, também diminuir o meu déficit, porque os Estados Unidos, porque o FMI não vai cobrar nenhum juros ou nada disso em relação aos países superavitários. Então, isso tem uma diferença grande em relação ao Keynes. Você tem também a ideia de câmbios fixos, então, o que vai acontecer são câmbios fixos, mas você permite algum reajuste. Isso já estava no Keynes, isso também está no White. Os controles que se impõem vão ter controles de capitais, você aceita os controles de capitais, você vai na toada norte-americana de ser temporário, mas não vai ser tão curto quanto os Estados Unidos queriam. As assinaturas prevêem controles por 5 a 10 anos, na prática, a gente sabe que vai levar 20 a 30 anos para esses controles acabarem. Os controles acabarem só vão acabar de fato nos anos 70. Mas o que vai ser assinado é 10 anos de controles. E a gente tem a criação do FMI. O FMI vai ser criado alguns anos depois, vai ter uma nova reunião, que vai ser uma reunião em Samaná, na Jorge, nos Estados Unidos. É uma reunião que vai ser dada em 46. Até lá, você vai montando os detalhes operacionais, etc. Então, o FMI não é um órgão que cria moeda nesse momento, não é um órgão que vai criar recursos, vai receber dinheiro de todos os países que assinam o tratado, cada país tem uma cota de acordo com o seu tamanho, com o tamanho dos balanços de pagamentos, etc. É uma cota relativamente pequena, certo? E a cota norte-americana também é bastante pequena. Então, o FMI não tem um poder de emprestar dinheiro para os países tão grande assim. A ideia é que esse FMI pega esse dinheiro, ele pode emprestar para os países deficitários para dar tempo aos países deficitários resolver os seus déficits. Então, eles não precisam, como era no padrão ouro, um país que tem um déficit, para não ter três anos seguidos de déficit, tem que fazer uma política monetária extremamente apertada para diminuir as importações. Então, o que aconteceu no padrão ouro era isso, certo? Para não ter déficits sistemáticos e não esvair completamente as suas reservas em três anos, era obrigado a fazer uma política monetária extremamente apertada, subir as taxas de juros nas regras do jogo, fazer um desemprego pesadíssimo, e com esse desemprego pesadíssimo, diminuir as importações e resolver o problema de balas de pagamento. Então, agora, os países podem ter uma chance de resolver esse problema no déficit de balas de pagamento, tentando melhorar as suas exportações, diminuir importações com o tempo, certo? E esse tempo é dado por esses empréstimos do FMI. É óbvio que o FMI vai cobrar e vai impor certas políticas do FMI, são as famosas cartas de intenções que os países têm que assinar com o FMI quando recebem esse dinheiro emprestado. Então, vai ter uma série de normas para receber esse dinheiro, período de tempo, etc. O período de tempo e as normas são muito mais rígidas, os períodos de tempo muito menores do que queriam os ingleses, do que queriam algumas pessoas. Então, isso vai mais de acordo com a visão norte-americana. Então, os países que têm déficit podem utilizar as suas reservas e podem utilizar empréstimos do FMI para fazer frente a esse déficit. Para esses empréstimos vai pagar juros, mas vai ganhar tempo. O tempo não é tão grande assim, são três a cinco anos que você tem para começar a devolver o dinheiro. O FMI também tem um papel de coordenar as taxas de câmbio. Então, o acordo é que todos os países definam as suas taxas de câmbio. O Brasil vai lá e define a taxa de câmbio dele, vai ser 18,50 cruzeiros por dólar. Todo mundo define, na verdade, as suas taxas de câmbio em relação ao ouro e os Estados Unidos definem a sua taxa de câmbio em relação ao ouro também. Então, na prática, todo mundo também define em relação aos Estados Unidos. Então, essa taxa de câmbio é fixa e os países podem variar essa taxa de câmbio? Pode variar muito pouquinho. Tem uma espécie de um tunelzinho de desvalorização que é uma diferença entre preço de venda e preço de compra, muito pequenininho. Mas existe uma possibilidade, como queria o Keynes, de uma desvalorização mais profunda se o país tiver aquilo que é chamado de um déficit estrutural, o seu balanço de pagamento. Então, se você percebe um déficit permanente de balanço de pagamento que o país não consegue resolver, mesmo com os empréstimos, com tudo, então, ele estaria autorizado a mudar a taxa de câmbio. mas para fazer uma mudança na taxa de câmbio os países teriam que pedir para o FMI. Na prática, o que vai acontecer é que você tem na verdade, você vai ter se você desvalorizar a sua taxa de câmbio até 10%, você pode comunicar ao FMI, não precisa nem pedir. Você só pede o FMI se você desvalorizar mais do que 10%. E você tenta fazer com que os países desvalorizem o menos possível. Mas você vai ver, a gente vai ver que logo em seguida, já em 49, tem uma onda de desvalorizações dos países europeus e depois, nos anos 50, também tem uma onda de desvalorização dos países europeus. Quando se criou, você imaginava que essas desvalorizações eram mais para os países deficitários, o tipo da América Latina, etc. Quem usou muito essas possibilidades foram os próprios países europeus para enfrentar as suas dificuldades. Então, esse é o papel do FMI que está sendo criado. O papel do FMI é um papel de bonzinho, vamos dizer assim, no sentido que ele empresta dinheiro para os países deficitários para evitar que esses países deficitários tenham medidas de política econômica extremamente desagradáveis do ponto de vista do emprego, etc. Ou seja, dê uma certa liberdade aos países de manter políticas nacionais de combate ao desemprego, mesmo que eles tenham um desequilíbrio dos seus balanços de pagamentos. Permite um pouco essa flexibilidade. Então, o FMI, por aquilo que pareça, tem o papel de flexibilizar um pouco os ajustes de balanços de pagamentos no regime de câmbio fixo. O regime é de câmbio fixo, mas eu posso ajustar o regime de câmbio em determinadas situações sob supervisão do FMI. Até 10% eu preciso comunicar ao FMI, não posso ficar mudando todo dia, toda hora. e acima de 10%, eu só posso fazer se o FMI permitir. Se o FMI não permitir você fizer o que vai acontecer, ninguém sabe. porque o FMI não tem pracinha, não tem bomba, não tem muitos poderes de persuasão. A única coisa que o FMI diz para o mercado financeiro, esse não é um país sério. E aí ele tenta causar um constrangimento moral com esse país, etc. E, obviamente, se o país não segue as regras, também não pode receber os empréstimos, etc. Então, esse é o papel do FMI, coordenar as políticas de taxa de câmbio e, de certa forma, aliviar um pouco os ajustes de vários pagamentos quando os países têm déficit fazendo empréstimos. Depois, com o tempo, a crítica vai ser que as condições que o FMI impõe para conceder esses empréstimos são tão duras quanto as condições que você tinha na época do padrão ouro. As cartas de intenção te exigem tantas coisas que o FMI não tem muita coisa de bonzinho, não. Mas a ideia original é que ele fosse um aliviador, vamos dizer assim, dessas condições de ajuste para os pagamentos. Esse é o papel do FMI. Então, esses são os acordos que foram firmados. Você cria o FMI, cria o Banco Mundial. O Banco Mundial é para reconstrução depois da guerra e para ajudar os países em desenvolvimento, os países atrasados. O FMI vai receber um fundo que não é muito grande, de 8, 9 bilhões. O que eles imaginavam é um troço da ordem de 30, 40 bilhões. E que pode ser usado para emprestar o dinheiro para os países deficitários e ajudar os países deficitários quando eles têm déficit e evitar que os países que têm déficit sejam obrigados a ter políticas nacionais muito duras e de desemprego, etc. Então, vai se criar várias modalidades de empréstimos, mas há uma certa crítica que o tamanho e esses empréstimos normalmente não são tão grandes assim e nem tão longos assim. A outra crítica com o tempo é que as condicionalidades desses empréstimos são muito duras, quer dizer, que não são tão flexíveis assim. O segundo papel do FMI é tentar coordenar possíveis desvalorizações de câmbio, evitando que essas desvalorizações de câmbio entre os países se tornassem uma guerra cambial. Esse é o papel do FMI, evitar uma flutuação muito grande das taxas de câmbio. Afinal de contas, o acordo é taxa de câmbio fixa. Mas, em algumas situações, você permite, desde que o FMI aprove, que os países mudem as suas taxas de câmbio, principalmente quando eles perceberem que têm um déficit estrutural muito grande. O problema é definir o que é déficit estrutural. Os críticos vão dizer que o FMI nunca conseguiu definir déficit estrutural em menos do que 150 páginas. Na verdade, menos do que 10 páginas que é aqui. Então, na verdade, ninguém sabe muito bem o que é déficit estrutural. Você leva tanto tempo para definir o que é que você não tem muita clareza sobre o que fosse. Senão, seria mais simples. Então, em certas condições, os países poderiam mudar suas taxas de câmbio e o papel do FMI é coordenar isso, evitando que isso se torne uma guerra entre os países via câmbio. Então, o sistema é de câmbio fixo com essas possibilidades de ajustes supervisionados pelo FMI. A gente vai ver que na prática vai ter muito mais oscilações do que a gente imagina. As oscilações permitidas, sem nada, sem nenhum problema, é de 1% no máximo. Entre 1% e 10% eu preciso avisar o FMI e acima de 10% o FMI tem que autorizar. A gente vai ver nas próximas aulas que tem rodadas importantes de desvalorização de câmbio e que não são dos países lá de baixo da América do Sul, etc., que são da própria Inglaterra, etc. As moedas, qual é o sistema monetário internacional? As moedas, quais são as moedas que são aceitas para pagamento internacional? Todas. Todas as moedas dos países, desde que essas moedas sejam conversíveis nas outras moedas, há uma taxa fixa de câmbio e de maneira livre. O que é uma moeda conversível? Então, que tem essa taxa de câmbio fixa em relação aos outros, você fixa em relação ao ouro e, portanto, fixa em relação às outras moedas que também fixaram em relação ao ouro e existe a liberdade de você comprar e vender essas suas moedas pagando por isso a taxa que você declarou sem restrições. Então, a moeda conversível é uma moeda de um país que não impõe restrições, é uma moeda onde há liberdade e fluxo de capitais. E o mundo, se imagina, é um mundo de liberdade e fluxo de capitais, mas se reconhece que, no curto prazo, e esse curto prazo é de cinco, seis anos na balança de transações correntes e, no máximo, de dez anos na conta de capital, que os países imponham restrições a esses movimentos que impeçam certas importações de bens de luxo para reservar o pouco dinheiro que eles têm para importar bens necessários à reconstrução, que impeçam, vamos dizer assim, remessas de lucro, que impeçam compras de dólares para a viagem de turismo ao meu prazer, vamos dizer assim. Então, existe uma série de restrições. A ideia era ter um mundo sem restrições, certo? Mas, admite-se, dado que eu tenho um processo de reconstrução internacional, tenho algumas dificuldades, que vão existir restrições no mercado, pelo menos nas transações que envolvem aquilo que a gente chama de balanço de transações correntes, sair por três a cinco anos. Na conta de capital financeiro, um pouco mais de tempo, a gente imagina que em dez anos essas restrições possam ser eliminadas. é isso que foi acordado. Lembrando-se que enquanto os países tiverem essas restrições, a moeda desses países não é conversível, portanto, não é aceita pelos outros países. Então, esses são os acordos. O que vai acontecer é um pouco diferente do que é acordado. Começando por baixo, aqui, nessa liberdade dos fluxos, que era o ideal, que seria atingido pelo menos em dez anos, só vai, liberdade de fluxo de capital, só vai acontecer mesmo no mundo nos anos 70. Se você incluir nesse mundo a América Latina, só nos anos 80 e 90, no fundo, que é quando a gente chama de globalização financeira. A globalização financeira é a liberdade de fluxo de capital. Então, o mundo que começa a partir da Segunda Guerra Mundial tem como ideal isso, mas não existe. Reconhece-se a necessidade de restrições por cinco a dez anos e, na prática, essas restrições vão, perdurar na Europa pelo menos por mais vinte, trinta anos. Não em todas as contas, mas principalmente na conta de capital. Então, essa liberdade de fluxo não existe. Portanto, você não tem moedas conversíveis. Então, a ideia de que todas as moedas serviriam como moedas conversíveis no mercado internacional não vai existir. Só vai ter uma moeda que é plenamente conversível, que é o dólar. Então, essa é a principal mudança que você vai ter. Você está imaginando um sistema onde todas as moedas sejam moedas de troca internacional, desde que elas sejam conversíveis. E você, na prática, tem um sistema que é um sistema onde só tem o dólar como moeda internacional. Então, os Estados Unidos vão ser obrigados a fornecer liquidez para esse mercado internacional. A gente vai viver um período de tempo que é a falta de dólar. depois a gente tem uma inundação de dólar. Isso é tema das próximas aulas. Então, o acordo é que todas as moedas fossem conversíveis. Na prática, a gente só vai ter os Estados Unidos. O FMI, que tinha também num acordo essa possibilidade de ajustar os países, já no acordo a gente vê que essa possibilidade é pequena, dado o seu recurso. Com o tempo, a gente vai ver que, na verdade, não é tão flexível assim, certo? Porque as condições que ele impõe para fazer os empréstimos são duras. O Brasil, quer dizer, quem viveu a crise da dívida sabe o drama que o Brasil tinha para assinar as chamadas cartas de intenção com o FMI, que são as condicionalidades que o FMI impõe para emprestar dinheiro, no caso, emprestando dinheiro para o Brasil. Para socorrer o Brasil quando você está no limiar, no caso, o Brasil estava com déficit nos pagamentos. E essa possibilidade dos Estados Unidos coordenar, do FMI, coordenar também as desvalorizações, ela existe, certo? Mas tem algumas pessoas que vão reclamar de que os países europeus desvalorizaram essas moedas sem muito olhar para o que o FMI falava, certo? E a crítica é que o FMI, no começo, era pequeno, depois ele vai aumentar um pouco de tamanho com o tempo, certo? Então o sistema tem um certo acordo que não é aquilo que o Keynes queria, não é exatamente o que os americanos queriam, mas está mais próximo dos americanos do que do Keynes, e na prática vai ser um pouco diferente daquilo que a gente tem. Então o que é o sistema de Bretton Woods quando alguém te perguntar é o que o Keynes queria, o que o White queria, aquilo que foi acordado ou o que aconteceu na prática, certo? Tem várias perguntas aí, certo? Normalmente a resposta é aquilo que aconteceu na prática, então na prática vai ser um pouco diferente desses acordos, certo? Quer dizer, o FMI vai existir, vai ajudar os países os seus ajustes, mas vai ser uma ajuda difícil, vai tentar impor o regime de câmbio fixo, o regime de câmbio é relativamente fixo, mas tem algumas rodadas de desvalorizações importantes, as moedas eram para ser todas conversíveis, na verdade só vai ter uma moeda conversível, que é o dólar, então é um sistema não de múltiplas moedas, mas de uma moeda só, então é um sistema dólar-ouro, isso é que algumas pessoas falaram, então tem uma taxa de câmbio importante fixa aqui nesse país, nessa história, que é a taxa de câmbio entre o dólar e o ouro, né? E não é um sistema de liberdade de fluxo de capitais, é um sistema de muitas restrições aos fluxos de capitais como a gente tinha colocado ali no começo. então é isso um pouco, né? Aquilo que foi acordado em Bretton Woods, certo? Quer dizer, e a gente vai ver nas próximas aulas como que, na verdade, isso vai rodando, vai acontecendo, né? E tentar na próxima aula mostrar principalmente essa diferença entre o acordo e aquilo que vai ser a realidade. e nas outras aulas a gente vai ver como a economia mundial, principalmente a economia no primeiro momento, a economia europeia e norte-americano, evoluiu nesses anos do pós-guerra, né? Alguma dificuldade no início, mas depois são 30 anos de crescimento bastante razoáveis, certo? Até ela entrar em crise ali nos anos 70. Mas isso são as próximas aulas. Vamos interromper aqui a nossa aula, já está também de novo tarde, e perguntar aqui para vocês, certo? Quer dizer, se está tudo bem de novo, se foi longo de novo, 10h30. Se vocês têm perguntas, enfim, como é que a gente continua aqui, a gente conversa. Eu vou interromper a gravação aqui para vocês deixarem vocês mais à vontade. cidade. Obrigado.